Surprise! Surprise-me! Então vai levar-me para mais um corpo e então vai levar-me para o outro lado. Não saia daí! Vamos ouvir o exército! Música Já passou uma semana para mudar O dedo ao conceito de mim que é que dá O sabe temi tanto medo de perder Mas a minha que eu comai Que é um futuro que dá E sem futuro O tem que morar por maneira de ser Dizem Oh... Música 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 Eu não tenho, já tentei, vou ter que mudar por maneira de ser, de ser. Eu não tenho, já tentei, vou ter que mudar por maneira de ser, de ser. Eu não tenho, já tentei, vou ter que mudar por maneira de ser, de ser. Não tenho, já tentei, vou ter que mudar por maneira de ser. É impossível, por geç putbas? Let's go